oi e fala galera beleza rica me fazendo mais vídeo galera hoje eu estou trazendo eu já joguei bastante aqui eu tô começando né e eu tô aqui tô aqui né eu vou formar aqui né eu ia colocar alguma coisa mas alguém que já tem coisa construindo eu vou fazer agora E beleza, já terminou aqui, só dois, um, Xoblade, cheio, não, 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 pode ser esse? Beleza, galera, eu vou começar aqui por baixo, o que é que baixo tem, mas é curto, eu vou começar assim, é isso aqui, eu vou começar a destruir, vou abastecir o lixo, mas eu vou mais querer a ordem, não é mais tudo bem, é, pois vai ser o canhão, o canhão vai ficar aqui por baixo, então vamos para o canhão, a nu, para o canhão, o canhão nem foi a maioria, foi a mena maioria, Yes, olha o meu 50% vindo, Ah, ah, moleque, leque, 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 opa, Ah, cachorro,